Argentina. Oposição pede empeachment de Alberto Fernandes por ter comemorado o aniversário da esposa com uma festa com menos de 12 pessoas. O líder é acusado de ter violado as regras de quarentena do país ao realizar uma pequena festa em sua residência. Fotos da festa ocorrida na moradia presidencial vieram a público. Assista agora em Últimas notícias. Um grupo de parlamentares de oposição da Argentina apresentará nesta sexta-feira, 13, um pedido de empeachment contra o presidente Alberto Fernandes por causa do desempenho ruim na administração da pandemia de covid-19, disseram os parlamentares. O pedido é essencialmente simbólico e vem em um momento de tensões políticas crescentes antes das eleições parlamentares marcadas para 14 de novembro, até patrocinadores da medida admitiram que não tem votos para aprová-la. Entre outras coisas, eles acusam o líder peronista de ter violado as regras de quarentena do país ao realizar uma pequena festa em sua residência. O escândalo estourou quando fotos de uma festa ocorrida na moradia presidencial vieram a público. A reunião de menos de uma dúzia de pessoas teria sido uma comemoração do aniversário da primeira dama Fabiola Iannes, em julho do ano passado. Um decreto governamental impedia tais reuniões à época. Um projeto de lei a ser apresentado por membros do partido Juntos pela Mudança ainda nesta sexta-feira pede empeachment de Fernandes por violação de medidas adotadas pelas autoridades, para evitar a disseminação de uma epidemia. O país de 45 milhões de habitantes acumula 108.500 mortes relacionadas à covid-19, de acordo com dados oficiais. Também nesta sexta-feira, o chefe de gabinete do presidente, Santiago Cafieiro, reconheceu que a reunião foi abre aspas. Um erro. Fecha aspas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícia.